E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. No ano de 1959 em Laxton, Massachusetts, vemos várias crianças brincando no pátio de uma escola. Também observamos uma garotinha chamada Lucinda, que observa o céu ouvindo sussurros em sua cabeça. A professora Taylor chama a todos para dentro. Ela fala que Lucinda é a ganhadora do prêmio de melhor ideia da turma. Lucinda fica surpresa e recebe o aplauso de todos. A professora Taylor em seguida mostra o próximo projeto da turma. Uma cápsula do tempo onde ela diz que todos farão um desenho mostrando como vai ser o mundo daqui a 50 anos. E crianças no futuro irão abrir a cápsula para ver os desenhos delas. Ela dá um certo tempo para eles, mas quando finaliza, Lucinda ainda estava desenhando algo. E recolhendo os desenhos da turma, a professora nota que Lucinda escrevia vários números, mas como o tempo estava esgotado, a professora recolhe não deixando Lucinda terminar. Após isso, os líderes da escola enterram a cápsula contendo os desenhos dos alunos, dizendo que será guardado ali por 50 anos. Lucinda, desconfiada de algo, só observa a cerimônia e as pessoas guardando seu desenho. Quando Taylor a procura, vê que ela desapareceu, então vão procurá-la dentro da escola. Quando Taylor abre a porta de uma dispensa, encontra Lucinda escrevendo com as unhas atrás da porta. E ela, muito assustada, pede para que as vozes parem de sussurrar em sua cabeça. Então, os 50 anos logo se passam, e conhecemos John, que observa o céu noturno com seu filho chamado Caleb. Caleb pergunta se já descobriram vida fora da Terra e seu pai diz que não, mas eles questionam a grandeza do universo e a probabilidade de ter vida em algum outro lugar. Momentos depois, Caleb entra e vai para seu quarto assistir um pouco. Logo, seu pai pede para ele dormir, pois amanhã ele iria para a escola para participar do aniversário de 50 anos. John conversa com Caleb e tenta animar o seu filho a respeito de sua mãe que faleceu no ano passado, sobre onde ela possa estar, e ressalta que Caleb pode acreditar no céu. Notamos também que Caleb usa um aparelho auditivo para o ajudar a escutar melhor, e às vezes fala em linguagem de sinais. John vai para seu escritório e olha para um presente ainda fechado, mas ele não abre. No Instituto de Tecnologia de Massachusetts, John é um professor de astrofísica e dá aula sobre como as coisas são, sendo que tudo está determinado e de onde é seu lugar exato. Depois ele fica um tempo parado e pensativo. Quando ele é questionado sobre o que ele acredita, ele diz que as coisas simplesmente acontecem. Depois dispensa a sala. Um cosmólogo e amigo de John chamado Phil chega e sai com ele para conversar um pouco, e falando sobre como ele poderia conseguir um possível encontro para John, ele lembra da cerimônia da escola de seu filho, então rapidamente ele segue para a escola. Chegando lá ele vê seu filho e logo em seguida a cápsula é retirada. Momentos depois a professora Taylor, já idosa, reparte os desenhos para os alunos. Caleb vai pegar o seu e em seguida seu aparelho auditivo começa a receber sinais estranhos e sussurros começam a ecoar em sua mente. Caleb recebeu o desenho de Lucinda, que descobre ser na verdade centenas de números. E mais à frente ele vê uma pessoa estranha o encarando, porém logo desaparece. À noite, John descobre que seu filho trouxe a carta de Lucinda. Caleb diz que pode significar alguma coisa, mas ele pede para devolver a escola no dia seguinte. Mais tarde, John bebe um pouco e assiste TV. Quando ele vai na cozinha, decide pegar a carta e curioso com o que pode significar aqueles números, ele os reescreve num quadro branco. John nota que uma das sequências dos números se refere à data de 11 de setembro de 2001. Intrigado com aquilo, John vai ao computador e começa a pesquisar mais sobre a data e descobre também o número dos mortos na tragédia, onde na carta identificava o número exato das vítimas. Aquilo deixa John mais curioso, então ele troca seu tempo de sono e reescreve os demais números num quadro. Logo, ele vai pesquisar o que parece ser as datas históricas. John descobre que os números netificam a data que aconteceu alguma tragédia, e também o número de mortos. Então ele vai circulando os números e coincide com as datas, enquanto aos outros ele não sabe ainda o que é. John percebendo aquilo, sabe que os números são precisos e se referem a acontecimentos que marcaram a história, sendo que um deles deixa John aterrorizado. No dia seguinte, John deixa Caleb na escola e vai para o MIT. Em um observatório lá, ele mostra a Phil os números, onde eles marcam acontecimentos históricos nos últimos 50 anos. Phil questiona o fato de ser apenas brincadeira de mau gosto. Mas John diz que viu quando desenterraram depois de 50 anos, e o que está tentando falar é que no dia seguinte 81 pessoas irão morrer. Phil fala que aquilo pode ser só números que coincidem, e diz que tem muitos outros que não significam nada. Phil também diz para John que ele está fora de seu raciocínio desde que perdeu a esposa. John chateado então pega suas coisas e vai embora. Ele vai até a casa da senhora Taylor e pergunta mais sobre Lucinda. A senhora diz que a garotinha sempre foi uma aluna solitária, e mesmo no dia da celebração da escola há 50 anos, ela sumiu por um instante, e quando a acharam ela estava arranhando uma porta com as unhas. Quando questionada do que estava acontecendo, ela não sabia dizer nada. John pergunta onde encontrar Lucinda, mas Taylor diz que ela já havia falecido. Quando John volta para casa, ele tenta encontrar informações sobre pessoas da escola no tempo de Lucinda, enquanto Caleb brinca lá fora. De repente um carro chega com dois homens e chama o garoto. Sussurrando, eles falam algo e entregam para ele o que parece ser uma pedra escura. John vendo aquilo corre para fora e Caleb diz que eram homens estranhos que lhe deram algo. John acha aquilo muito estranho, mas não dá crédito a eles. Mais tarde, John pesquisa mais sobre a morte de Lucinda na internet. Quando de repente uma jovem o assusta, ela se chama Grace, a irmã de John. Ela quer ficar um pouco com Caleb, enquanto John poderia sair com alguém e continuar sua vida normal, mas ele não quer. Ela também fala que John e seu filho precisam visitar mais sua família. No caso, o pai de John, que é um pastor. Onde suas opiniões em relação a toda a criação é diferente da dele. John não quer mais falar nada e pede para que ela o deixasse em paz. No entanto, Grace diz que vai rezar por ele. Mais tarde, John assiste jornal. Onde várias emissoras falam sobre as erupções solares. Dizendo que tal evento pode afetar os satélites. John aguarda o dia seguinte chegar e continua assistindo. Para ver se aparece alguma notícia referente à previsão que ele observou nos números. Caleb observa um pouco seu pai, que continua assistindo as notícias e as horas passam. No dia seguinte, Caleb liga para seu pai, que dormia exausto. E logo ele vai buscar seu filho na escola. No caminho, o trânsito está congestionado e então ele liga para Phil, que se desculpa por ter sido grosseiro. John diz que vai aceitar o convite de jantar dele para poder enfim conhecer alguém que ele quer apresentá-lo. Quando de repente, John nota as coordenadas do carro e verificando os números, descobre que os que não são data na verdade é a localização da previsão. Sendo que agora ele está nas coordenadas exatas. John sai do carro e vai verificar porque o trânsito está parado. Mais à frente, o guarda diz que não é nada de grave. Quando ele fica assustado com algo olhando para o céu. Onde logo vemos se tratar de um avião que estava caindo e se chocando com o solo tem uma grande explosão. John corre e tenta ajudar as pessoas que ainda estão vivas e vê alguns sobreviventes com os corpos em chamas. Já outras são mortas com explosões secundárias. John então fica completamente chocado com o que acabou de presenciar. Mais tarde naquele dia, já à noite, ele retorna para casa. Grace sabendo do ocorrido, foi buscar e ficar com Caleb. Logo, John fica ainda mais pasmo vendo que no acidente teve exatamente 81 mortos como previo os números. Pensativo, ele se senta um pouco. Caleb pergunta o que aconteceu e John diz que foi um carro quebrado na estrada. Mas Caleb desconfia ser outra coisa e não tendo resposta de seu pai, chateado vai para seu quarto. John não consegue dormir naquela noite e confirma nas notícias as mortes. Mais tarde, Phil vai até sua casa. John conversa com ele e novamente mostra os números. Mas dessa vez ele acredita em John. Sabendo agora que os outros números identificam a localização dos eventos. Phil não sabe o que significa tudo aquilo, mas John fala que ainda está por vir dois eventos. Phil, vendo que seu amigo está transtornado com aquilo tudo, fala que suas mentes científicas devem esquecer aquele problema. Quando Phil vai embora, vemos que um estranho homem observa a casa de John. E logo Caleb acorda ouvindo sussurros. De repente, o homem estranho lentamente entra no quarto dele sem dizer nenhuma palavra. Em seguida, aponta para fora onde vemos que algo ilumina o redor da casa. Quando Caleb vai ver o que é, ele observa que tudo ao seu redor está queimando onde até os animais não escapam do fogo. John escuta gritos e sobe para o quarto de Caleb. Ao chegar lá, ele vê seu filho assustado no canto da parede. John também nota o homem estranho os observando de fora da casa e vai atrás dele. Mas chegando lá, não vê ninguém. No dia seguinte, John seguindo uma pista vendo o jornal, vai até a residência de Lucinda e vê uma mulher saindo com uma criança e então decide segui-la. Ela vai até um museu e já lá dentro, John vendo a mulher pede a Caleb para ele ir ver os animais pré-históricos. Ele vai falar com a mulher que se chama Diana. Ele se aproxima dela falando sobre os filhos deles, onde a filha de Diana se chama Abby. Que gosta bastante de falar sobre animais com Caleb. Mais tarde, eles saem juntos enquanto os pequenos observam a cidade. John conversa com Diana sobre as coisas da vida. Porém, John não quer perder tempo e diz o motivo pelo qual está ali. Então descobrimos que Diana é filha de Lucinda. John então a questiona sobre sua mãe ter possuído algum tipo de dom. Diana acha aquilo muito estranho, então John tenta explicar para ela o que acha que sua mãe sabia. Achando cada vez mais John estranho, ela chama sua filha para ir embora, mas John a segue dizendo que seguiu as previsões da mãe dela e presenciou a tragédia do dia anterior. John fala também que nos dias seguintes mais pessoas irão morrer. Ela porém não dá atenção e vai embora com sua filha. Então John desconfiando que seu filho pode estar em perigo devido àqueles homens estranhos ao redor de sua casa, ao retornar se arma. Quando logo ele escuta no jornal que um ataque em uma cidade da costa leste pode ocorrer nos dias seguintes. E enquanto isso, vários homens estranhos ficam observando a casa de John. Ele vai olhar os números e a previsão de onde será o local do próximo incidente. Descobrindo que vai ser em Nova York, ele então liga para as autoridades da cidade e alerta onde será o possível ataque. Preocupado com a situação, ele vai deixar seu filho na casa de sua irmã. E se despedindo dela, ele pede para que ela não deixasse Caleb assistir as notícias. John então segue para Nova York. Momentos depois ele vai até o local das coordenadas e nota que o lugar está cheio de pessoas. Vendo que as autoridades não entenderam o pedido de fechar o cruzamento. Então achando que John poderia ser um terrorista, agentes ficam em alerta e então John corre para o metrô. Onde o fluxo de pessoas é ainda maior. Chegando no subsolo onde os trens estão passando, John procura por algum suspeito que pode estar carregando algum tipo de bomba. John então começa a seguir um homem que corre ao vê-lo. Ele tenta alcançá-lo e um policial vendo os dois correndo alerta os demais. O homem entra em um trem e John continua o seguindo. Mas antes de prosseguir, ele pede para uma mulher que estava carregando um bebê para sair do trem. O homem fica encurralado assim como John também pelos policiais. Porém John fala que é o outro que deve empreender. E quando o homem se vira, ele apenas tinha roubado alguns DVDs. Enquanto isso, um trem da estação próxima vem se aproximando. Quando de repente os trilhos têm problemas, se desvia para os trilhos da estação que John está. O trem sai dos trilhos e vem desgovernado na direção deles. John e as pessoas tentam sair às pressas, mas o desastre já aconteceu. O trem desgovernado colete com o trem de John e ele protege a mulher. Em seguida, invade o metrô destruindo todo o local, atopelando e mata dezenas de pessoas. Depois de tudo isso, John sai do metrô frustrado por não ter conseguido evitar aquela tragédia. Onde mais uma vez a previsão estava correta. Quando John volta para casa com Caleb, ele vê Diana e sua filha os esperando do lado de fora. Diana se mostra preocupada com os acontecimentos e fala com John que em uma das datas que ele falou que aconteceria as tragédias, sua mãe havia dito que ela também morreria. Eles então seguem de carro para algum local. No caminho, Diana se mostra surpresa com o que sua mãe escreveu e se questiona sobre alguém poder prever o futuro. John fala sobre a morte de sua mulher em um edifício onde muitos morreram e que depois daquele dia ele não acredita mais que alguém possa saber o que vai acontecer, dizendo que a vida é só sequências de erros e acidentes aleatórios, falando que se tivesse a lista antes, poderia ter salvo a vida dela. Quando eles chegam ao local, notamos ser a casa de Lucinda, antiga e abandonada. As crianças ficam no carro dormindo e eles seguem para entrar na casa. Mas antes, Diana nota que no final da carta não é o número 33, e sim as iniciais é E, pois às vezes sua mãe escrevia as letras invertidas. Diana diz que sua mãe morreu de overdose quando ela tinha 9 anos, e nunca mais voltou para aquela casa depois disso. Ela conta também que sua mãe ouvia vozes que diziam coisas horríveis para ela, então seu pai veio e tirou ela de Lucinda, pois achava sua mãe doente. Diana conta que sua mãe mudou-se para lá para se preparar para algo. Em um dos cômodos da casa, eles encontram vários recortes de jornais, mostrando as tragédias que haviam acontecido. John encontra um desenho e Diana fala que sua mãe olhava para ele por horas. Vemos então ser um desenho que retrata um homem recebendo algo de uma divindade, e ao lado criaturas estranhas e um tipo de globo celestial. John continua a verificar a casa e indo até o quarto de Lucinda, ele acaba pisando em uma pedra, semelhante a que Caleb recebeu dos homens estranhos. Nesse momento, Caleb acorda e de dentro do carro nota que homens se aproximavam deles. Logo, ele acorda a Abby, que os vê também. John encontra umas pedras abaixo da cama e, vendo algo estranho, decide levantá-la. Ele observa o que tem escrito embaixo e se surpreende ao descobrir que as siglas EE significavam Everyone Else, que não era apenas um nome, mas se referia à humanidade inteira. Enquanto isso, os homens estranhos se aproximam do carro e, sussurrando, falam com Caleb e Abby, os chamando para irem com eles. Abby então abre a porta para sair, mas Caleb imaginando o perigo, buzina o carro e chama a atenção de John, que vai rapidamente para eles. Porém, ao chegar lá, não tinha mais ninguém, somente os dois. John pergunta o que aconteceu e Caleb diz que os homens estavam ali. Abby fala que eles diziam que os dois poderiam ir com ele se quisessem. John então pergunta quem são esses homens, e Abby responde dizendo que eles são os seres que sussurram. John, vendo um deles na mata, pega sua arma e decide correr atrás dele. Ele corre rapidamente e consegue alcançar o ser. John então pergunta o que ele queria com seu filho, e quando ele se vira, vemos que o ser tem um rosto humano. Mas ao abrir sua boca, uma forte luz sai dela, que ofusca a visão de John, e logo em seguida ele não vê mais ninguém. Ao retornarem para casa, John e Diana questionam o significado da sigla EE, e por que ela não escreveu mais datas depois disso. Mas deduzem que aquilo tinha o significado que o fim chegaria para todos, pois sua mãe de alguma maneira sabia de todas aquelas datas, até mesmo o possível fim de tudo, na qual seria no dia seguinte. John não se mostra surpreso, pois até agora todas as previsões de Lucinda se realizaram com precisão. Temendo o pior, Diana vai para a cama ficar ao lado de sua filha e John faz o mesmo. No dia seguinte, John vai oferecer o café da manhã à Abby, quando nota o desenho que ela estava segurando, e percebe ser semelhante ao que Lucinda havia desenhado, com o ser celestial e o sol no centro. John pensando em algo, chama Diana para ir com ele a um observatório. Chegando lá, se reencontra com seu amigo Phil e vai falar sobre o que descobriu. Revendo os arquivos e dados da erupção solar, John afirma que eles estavam errados sobre a grandiosidade de tal evento. E colocando novos dados, eles descobrem que vai acontecer uma grande erupção solar e que a Terra será abanhada com a grande radiação emitida, onde a camada de ozônio será destruída e com isso a Terra será devastada. Eles ficam assustados com o que vai acontecer e John olhando para o sol, se questiona por que recebeu os números e previsões, sendo que ele não pode fazer nada para impedir tal evento. John volta para casa e manda que todos se preparassem com mantimentos e roupas. Porém, quando Caleb sobe para seu quarto, ele começa a ouvir sussurros. John vai até seu quarto e pega o presente que ele guardava, uma foto de sua família antes de perder sua mulher. Lembrando dela, John liga para seu pai e conversa com ele depois de muito tempo. E fala sobre um assunto bíblico na qual seu pai pregava para ele quando mais novo, os dons do espírito, onde um deles é a profecia. Então fala que ele tem uma profecia e pede para que seu pai o escutasse. John fala que o calor que eles estão sofrendo não vai melhorar, e sim piorar cada vez mais. Ele então pede para que seus pais vão para o mais fundo na Terra que conseguirem, mesmo não sabendo se isso vai adiantar alguma coisa. No entanto, seu pai diz que não irá a lugar nenhum e está pronto para quando Deus o chamar. De repente, a ligação começa a falhar e em seguida cai. John vai chamar seu filho para ir embora e, quando chega ao quarto, percebe que ele está desenhando. Se aproximando de Caleb, ele nota que ele está escrevendo mais números. Preocupado, John faz parar e voltar a si. John, desconfiando de que algo vai acontecer logo, vai até a escola de Lucinda e arranca a porta que ela havia arranhado com suas unhas. Ao voltar para casa, ele conta para Diana que Lucinda sabia as coordenadas do último evento e tentou escrever, mas tinha sido interrompida. Então ele tenta tirar a tinta para descobrir isso. Porém, Diana, preocupada e achando que John perde tempo fazendo aquilo, pega Abby e Caleb e vão embora no carro dela. Quando John descobre as coordenadas, ele vai falar com Diana, mas ela já havia partido. John, desesperado, entra no carro e segue em busca deles. Na estrada, Diana fala que irão a um lugar seguro, mas Abby fala que os homens que sussurram sabem onde eles estão, pois falam sempre na mente deles. Aquilo deixa Diana assustada e quase causa um acidente. Momentos depois, ela para num posto para abastecer. E ouve nos noticiários uma transmissão ao vivo alertando a população a permanecer abrigado por causa de erupções solares que causam grande calor. Caleb então sai do carro e liga para seu pai avisando que estão em um posto de gasolina. Diana sai e vê ele no telefone, então o pega e fala com John. John fala para ela que descobriu o local das últimas coordenadas que Lucinda havia escrito, que é próxima à antiga casa dela, achando que lá na verdade pode ser o único lugar seguro. Mas ela assustada fala que não quer ir para lá e sim para as cavernas. No entanto, John fala que as cavernas não irão resolver, pois a radiação vai penetrar mais de um quilômetro e meio na superfície da terra, onde com isso é impossível escapar. John pede para ela esperar e arriscarem em irem juntos até as coordenadas. Mas Diana com medo não aceita e em seguida ela vê uma pedra em cima do telefone, ficando sem entender aquilo. Sendo que enquanto isso, Caleb e Abby são levados embora pelos seres que sussurram. Diana vendo isso, solta o telefone e corre imediatamente para os impedir, mas não conseguindo, ela pega um carro de alguém do posto e corre atrás deles em alta velocidade. Ela não para num cruzamento e com isso um caminhão colide com o carro dela. As crianças no carro com os seres questionam para onde Diana foi, e os seres sussurrando em seus ouvidos descobrem que ela não virá com eles. John chega ao local do acidente e no horizonte já se pode ver o céu estranho. John vai ver o que aconteceu e dentro da ambulância descobre que Diana havia morrido, exatamente à meia-noite no dia que foi previsto por sua mãe. Ele se lamenta e descobre que ela carregava uma pedra, então sabendo o que significava e quem dava aquilo, ele se arma e vai até a casa de Lucinda. Chegando lá, ele adentra mais fundo na floresta, desce do carro e nota que o lugar está repleto das mesmas pedras que deram para seu filho. John continua seguindo em frente e acha o carro de Diana no qual os seres haviam levado junto com as crianças. Ele desce do carro e mais à frente ele acha um homem e o ameaça para falar onde está Caleb. Mas logo seu filho surge trazendo um coelho e John fica aliviado. Abby também aparece, então John quer levá-los embora. Mas Caleb fala que eles precisam ir com os seres que sussurram, pois eles queriam só o bem deles e que haviam enviado as mensagens para que eles se preparassem para quando viessem buscá-los. John pergunta quem são eles e logo em seguida algo começa a surgir em cima deles. Um globo enorme e reluzente, algo com aspecto celestial. Caleb diz para seu pai que eles vieram buscá-los para que depois pudessem recomeçar. Quando eles seguem para entrar no globo, um dos seres para John e fala para Caleb que só os escolhidos podem ir, que são só aqueles que ouviram o chamado. John fica triste com isso, pois percebeu que ele não pode ir junto com seu filho, e então se lamentando diz que não poderia ir com Caleb e fala para ele que ele deve ser forte e cuidar de Abby. Caleb fica triste, pois não quer ir sem seu pai. Mas John acreditando em um novo futuro o conforta, dizendo que eles logo estarão juntos com sua mãe. Caleb então decide ir com os seres que depois de realizar o propósito na Terra se transformam para sua forma original, tendo seus corpos completamente brilhantes. John vê seu filho uma última vez antes de ser levado embora no globo celestial. Logo vemos que ao saírem da Terra muitos outros globos brilhantes, como se fossem nuvens reluzentes, haviam resgatado mais escolhidos em todo o mundo e depois seguem para um outro lugar no universo. John que ficou na Terra fica angustiado por se separar de seu filho e acaba dormindo ali. Ao amanhecer ele segue de volta para a cidade e nota que o calor já aumentou, e nas ruas as pessoas lutam para adquirir seus mantimentos, não sabendo elas que o fim inevitável se aproxima para todos. John então vai até a casa de seus pais e ao vê-los, timidamente abraça seu pai sendo bem recebido. Ele fala que ainda não é o fim e John depois de tudo isso que vivenciou, acredita nas palavras dele. A família inteira então se abraça aguardando o fim que se aproxima. Quando então uma imensa nuvem de destruição e fogo vem varrendo tudo no caminho, significando que a erupção solar penetrou no planeta, onde com isso destrói tudo e matando todos por fim dizima todo o planeta. Nesse momento em um outro lugar no universo, a salvo vemos Caleb e Abby sendo deixados em um planeta, onde logo em seguida vemos também outras naves que trouxeram outros escolhidos. O filme então termina com Caleb e Abby felizes correndo em direção a uma árvore muito bela em um planeta deslumbrante para poder recomeçar. Música